Aí, Rominho, aí você partiu pras novelas. Em 2008, você esteve no elenco das novelas Caminho do Coração, Os Mutantes. Ah, porque eu fui pra Record logo na sequência. Que engraçado. Isso que eu ia falar, por que tu saiu do bagulho? Como é que foi isso? Porque negócios crazy é difícil, né? É o quê? Tu virou evangélico, porra? Tu largou a Globo, o Plim Plim, foi pra Record, tu virou evangélico? Qual foi a parada? A parada foi que eu era muito jovem, muito garotão, e não tava nos moldes, talvez, ali que eu deveria estar pra dar segurança pra empresa, pra continuar ali e ser contratado e tudo mais. Então eu aprontava pra caramba, saia à noite e tudo mais, cheguei atrasado vários dias. Eu imagino, não tinha preparo pra ser o ator que a Globo precisava naquele momento. Você não sabia da seriedade da profissão? Eu não sabia, não sabia mesmo, eu não tava preparado pra aquilo. Você levou como uma coisa brincadeira, um garoto, né? Eu fui como uma aventura, um grande desafio, eu fui como um grande desafio. Então eu cheguei atrasado algumas vezes e tudo mais, às vezes eu não conseguia dar conta de decorar aquela quantidade de texto. Imagina, na época ali, dentro da carreira de modelo, naquele momento, pra minha época ali, eu não precisava ter aquele esforço todo, aquela disciplina e responsabilidade toda. Pra ganhar uma grana, pra ganhar só o seu dinheiro, né? Você ganhava o mais tranquilo. Era mais tranquilo, era tudo mais, assim, espaçado e tal. Eu conseguia viver a vida e dar conta da minha carreira de modelo, que tava trabalhando bastante. Agora na Globo, não. Ali, protagonista de Malhação é uma loucura. É uma loucura. Protagonista de novela é uma loucura. É muito trabalho, é trabalho de gente grande. Trabalho sério, né? Imagina, aí eu não tinha muita estrutura ali, entendeu? Muito suporte ali, familiar. Como eu disse, eu perdi meu pai, eu perdi meu porto seguro, entendeu? Eu não tinha um suporte ali, eu não tinha uma disciplina dentro de casa, uma coisa. Eu era muito solto naquela época. Aí eu saia de novo, eu ia pra balar, aí de manhã eu chegava atrasado. Exato, exato. Enfim, aí eu fui pra Record. E ali eu comecei a aprender. Eu falei, pô, tem mole. Alguma coisa aconteceu, tem mole. Podia ter continuado lá. Tô vindo aqui pra emissora que não é a primeira e tudo certo. É isso mesmo, é isso que é pra fazer. E ao longo da malhação, eu fui perdendo muitos trabalhos como modelo. Porque eu já tava num nível que já tinha assim, vamos fazer de novo a campanha da Louis Vuitton. Não tinha teste, vamos fazer de novo. É direct booking, né? Vamos fazer a campanha da Louis Vuitton. A Globo falou, não, não vai. A pessoa da malhação lá da produção falou, não vai, não vai fazer. Tipo assim, é uma oportunidade bizarra, entendeu? E aí eu tive que negar vários trabalhos. É um mercado internacional, entendeu? Que eu não estava mais no mercado pra modelar. E eu comecei a perder um monte de coisa e praticamente já era muito tarde pra voltar depois da malhação. Eu tava num flow muito bom. Uma vez que você se tira desse flow, aí você complica. Então eu fui pra Record, foi ótimo. Tive uma experiência muito legal. Durante quatro anos e meio fiz várias novelas da Record. Comecei como mutante, vazio telepático. Virava monstro, né? No meu caso não, no meu caso não virava monstro não. Porque eu tinha só poder da mente. Outros colegas ali viravam monstro e tudo mais. E foi super interessante, fiz várias novelas lá dentro. Fiz a Bela e a Feira, fiz a Bela e a Feira, fiz Vidas em Jogo, com a Denise Euvec. E muita gente na Globo foi pra Record. E vice-versa, os diretores, os atores. E vice-versa, e que bom que acabou com essa besteira também. Na época tinha uma coisa, quem trabalha na Record não vai pra Globo, não sei o que lá o quê. Era uma coisa chata pra caramba. Acabou isso, não tem mais isso. Imagina, gente, a gente tem que trabalhar, pagar contas, sabe? Precisa, é, isso é trabalho, entendeu? Porque a Record é legal de trabalhar também. Super, eu tive uma experiência maravilhosa. É, pois é. Maravilhosa. Mas chegou uma hora que eu queria mudar, fiquei lá há quatro anos e meio. Falei, cara, o negócio é o seguinte, eu vou, eu quero mudar. Eu quero voltar com outro estímulo agora de trabalho, quero voltar pra Globo. Aí decidi não renovar com a Record. E a gente fez uma proposta na época que era muito maior do que eu merecia. Então, obviamente, a gente não sabia que não ia aceitar. Eu falei, perfeito, saí de portas abertas, fiz um bom trabalho. Criei ótimos relacionamentos. E aí decidi ficar parado lá. Juntei uma graninha. Tchau. 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 Obrigado.